ACHOU QUE TÔ AMANDO PELA PRIMEIRA VEZ ALGO MUITO LINDO E É AMOR, NÃO SEI MAS ARRANCO O MEU SORRISO É AMOR, NÃO SEI MAS ME LEVOU AO PARAÍSO E VEM CÁ ME AMA VOU TE BEIJAR FAZER AMOR E SE TUDO ISSO VAI DURAR EU NÃO SEI MAGSO VELCEDEU SOM MORAL DE NOVA CANÃO TAPA JOYS PRODUÇÕES ALO VARCEIRO NETO ALO VAMUDO E SEIQUELO LINDO OLHA O ZAQUELO CHEGANDO AÍ POR TODA MINHA VIDA POR VOCÊ PROCUREI NUNCA TE PERDIMAS HOJE TE ENCONTREI SENTE ALGO MUITO LINDO MECHEU COMIGO SENTE ALGO MUITO LINDO O VENTO QUE TE TROUCE EU AINDA NÃO SEI MAS MORAVA NOS SONHOS QUE UM DIA EU SONHEI SENTE ALGO MUITO LINDO E É AMOR NÃO SEI MAS ARRANCO MAS ARRANCO O MEU SORRISO É AMOR NÃO SEI MAS ME LEVOU AO PARAÍSO E VEM CÁ ME AMAR VOU TE BEIXAR FAZER AMOR E SE TUDO E SE TUDO ISTO VAI DURAR EU NÃO SEI NÃO SEI EU ME ENCONTREI EU ME ENCONTREI QUANDO ENCONTREI VOCÊ EM MIM E SE TUDO ISTO VAI DURAR EU NÃO SEI NÃO SEI SE VAI DURAR EU NÃO SEI NÃO SEI NÃO SEI SE VAI DURAR EU NÃO SEI NÃO SEI